Aí pessoal, recentemente eu saquei mais de 300 reais no aplicativo TikTok e em pouco tempo eu já estou com mais 186 reais para sacar de novo. E olha, eu não produzi nenhum vídeo, eu não indiquei nem 30 pessoas para o app e já fiz mais de 505 reais aqui, como você pode ver no meu histórico. Então você quer saber também como ganhar dinheiro no TikTok pelo celular? Então assista esse vídeo aqui até o final que eu vou te mostrar como. E aqui está a prova do saque que eu fiz na minha não conta através do Pix, que o aplicativo também paga via Pix. E nesse vídeo aqui eu vou fazer outro saque com vocês, vamos lá. O TikTok é a rede social que mais bombou nos últimos tempos, tanto que até as outras redes sociais copiaram o formato dele e colocaram nomes diferentes, como você já deve ter percebido. O TikTok também tornou muitas pessoas famosas por conta dos vídeos que do dia para a noite viralizam e ganham milhares de acessos. O conteúdo lá é muito variado e vai muito além de dancinhas. Até porque o algoritmo aprende as suas preferências e de acordo com o que você mais assiste, ele te recomenda coisas relacionadas. Na aba Para Você, você descobre vários vídeos novos. Porém, o TikTok, diferente de outras redes sociais, te permite ganhar dinheiro e muito dinheiro, mesmo sem fazer vídeos. Isso mesmo, você não precisa dar nenhum mortal nos vídeos do TikTok para ganhar dinheiro nele. Você não precisa nem produzir vídeos se não quiser, e muito menos ser conhecido pelas pessoas. E é esse o tópico que eu vou desenvolver aqui com vocês. Como ganhar dinheiro na internet com o TikTok. Se você está em busca de dinheiro extra para completar sua renda, ou comprar uma pizza no final de semana, você vai gostar muito das dicas que eu vou dar aqui. E já vai deixando o seu like aqui embaixo, porque acima assim me ajuda demais a crescer aqui na plataforma do YouTube. E está muito complicado. Então, por isso, eu peço a sua ajuda com o like para dar uma força para o canal. Beleza? Então, vamos lá. Antes de tudo, como você já deve saber, você apresentar no seu perfil do TikTok e clicar na moedinha. E se você ainda não tem esse aplicativo baixado, é só acessar o link aqui embaixo, que você já vai começar com dinheiro e ainda vai estar dando uma força aqui para o canal. Então, para ganhar dinheiro no TikTok, é o seguinte. Se uma pessoa baixar o aplicativo pelo seu link, ou usar o seu código de convite, ela se torna um indicado seu. Aqui embaixo, fica a sua lista de indicados. No total, eu indiquei 29 pessoas. Daí, o que acontece? Quanto mais dias ela passar usando o aplicativo... Vou mostrar aqui a tela para vocês. Mas vai acumulando pontos, e a cada quantidade de pontos, equivale a certa quantidade de dinheiro. Como você pode ver aqui, na minha lista de pontos, eu tenho um milhão de pontos aqui. E em dinheiro, isso aqui fica R$199. Já tem mais dinheiro do que eu coloquei lá no começo do meu vídeo. Já apareceu mais. E é assim. Quanto mais uma pessoa... Se uma pessoa usar o aplicativo por três dias, você ganha pontos. Se a pessoa usar o seu código, você já ganha pontos. Mas se ela continuar usando o seu aplicativo por mais dias, vai acumulando mais pontos. Aí, de acordo com a promoção que está ativa no momento no aplicativo, você vai acumulando mais pontos. Como você pode ver aqui, teve um tempo que eu ganhei um milhão de pontos. Isso aqui deve já ser uns R$100 já, de uma vez só. Que foi acumulado por um usuário, que usou 10 de o aplicativo. E aqui tem mais 50 mil pontos, que foi hoje mesmo, dia 11 de agosto, que chegou para mim. E mais 80 mil pontos, através dos convites, como está escrito aqui. E esses pontos podem ser convertidos em dinheiro. Fica aqui a quantidade de dinheiro, equivalente à quantidade de pontos. E você pode ganhar de 10 a mais de 100 reais por apenas uma pessoa que você indicou que usar o aplicativo por pelo menos 10 dias. Ela não precisa utilizar por 10 dias certinhos, mas se ela for utilizando, vai acumulando mais pontos para você. E indicando mais 5 pessoas, como você pode ver aqui em cima, na promoção de agora, eu posso ganhar mais de 700 reais só se eu indicar 5 pessoas para o aplicativo. É um valor muito alto, como você pode ver. E esse dinheiro pode ser sacado de várias formas. É na sua conta do banco e pode ser até via Pix, que é muito mais fácil. Ou ele pode ser convertido em recargas e vale-presentes. Como você pode ver aqui embaixo, tem a opção de recarregar para todas as operadoras que são mais conhecidas. E vale-presentes em várias lojas. Você pode trocar o seu ponto por isso também. Então, o que você pode fazer para ganhar dinheiro no TikTok? Você pode divulgar o seu link ou o seu código nas redes sociais, em grupos de ganhar dinheiro na internet, no Facebook, indicando pessoas próximas que você vai estar acumulando pontos para trocar por dinheiro e recompensas. E o aplicativo sempre tem várias promoções aqui, por tempo limitado, que te permite dobrar as suas recompensas e pode te fazer ganhar mais de 100 reais por uma pessoa indicada. Então, é bom ficar sempre atento a essa tela aqui. É só clicar na moedinha que você fica aqui nessa tela de indicação. E aonde você acha o seu link? Para isso, você clica aqui em convidar. Aqui em convidar, ele já mostra a opção aqui de você copiar o link. Aqui, eu clico em copiar o link. Daí, é só enviar para a pessoa que eu quero indicar. Olha só, eu envio aqui. E assim que a pessoa clicar nesse link para baixar o TikTok, ela já é um indicado seu. Ou o que você pode fazer? É também possível uma pessoa utilizar o seu código. Que ela se torna um indicado seu de qualquer forma. E o seu código fica aqui, em código de convite. Esses números aqui é o que a pessoa pode usar lá no aplicativo dela para mostrar que foi um indicado seu. E quando ela usar, você também vai estar ganhando dinheiro por indicar ela. É só clicar aqui em copiar. E colar no lugar e pedir para a pessoa colocar o seu código. Você tem duas formas de indicar uma pessoa. Tanto pelo link, que já vai direto. Ou pelo código, que ela vai lá no menu do aplicativo dela e coloca o seu código. E aqui embaixo tem algumas regras. Ele mostra aqui quanto você ganha por cada convidado. Dependendo da promoção ativa no momento. E como você faz para sacar o seu dinheiro no TikTok? O legal aqui nesse aplicativo é que não tem o valor mínimo para saque. Igual nos outros apps aí de ganhar dinheiro. Por aqui você pode sacar até R$1,50 que você vai conseguir colocar para a sua conta. Para isso, você clica nesse botão aqui, que mostra a quantidade de dinheiro acumulado. Eu tenho R$1,99 para sacar. Eu clico aqui. E posso sacar todo o dinheiro, o R$1,99 inteiro. Ou posso sacar apenas uma parte dele, que tem a opção de R$10, R$5 e R$1,50. Mas é claro que eu vou querer sacar R$1,99 de uma vez só. Ou também posso trocar por recarga nas operadoras principais aqui, como fica aqui embaixo. Então eu vou clicar aqui em sacar para mostrar para vocês como é que é simples. Clicando em sacar, aparece aqui a conta que eu já adicionei, pelo Pix, que é muito mais fácil. Mas quando você colocar para sacar, vai aparecer a opção de você escolher uma forma de tirar o dinheiro. Então, clicando aqui em adicionar, eles dão aqui as formas que você tem de sacar. Tem via Pix, que ele coloca de 7 a 10 dias úteis, mas geralmente está no mesmo dia ou um dia depois. Transferência bancária, PagBank ou Paypal. Tem várias formas de saque e são essas daqui. Então, já tem minha conta adicionada aqui. Eu vou sacar via Pix. Vou clicar aqui em sacar agora. O valor do saque é esse aqui mesmo, então eu vou confirmar. Pronto, o saque está em andamento e ele disse que o dinheiro deve cair de 7 a 10 dias úteis. Mas geralmente cai em um dia ou no mesmo dia. E aqui, 10... Pera, pera. E 10 minutos depois de terminar de gravar o vídeo, o dinheiro caiu aqui na minha conta, olha só. Foi bem rápido e não durou nem 30 minutos. E é isso, pessoal. Agora terminando o vídeo aqui para a Natália fazer comigo. E pronto. E se você já quer começar com o saldo na sua conta, é só usar o código ou o link de uma pessoa. Eu vou deixar o meu aqui embaixo na descrição para você já começar ganhando dinheiro no TikTok, beleza? E se você gostou dessa forma de ganhar dinheiro pelo celular, deixa o seu like no vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos para facilitar a sua vida com o celular. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Falou!